Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículos 1 a 6 e 16 a 18 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens Só para ser desvistos por eles Caso contrário não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso quando deres esmola não toques a trombeta diante de ti Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem elogiados pelos homens Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Ao contrário Quando deres esmola que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita De modo que a tua esmola fique oculta E o teu Pai que vê o que está oculto Te dará recompensa Quando orares não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé Nas sinagogas e nas esquinas das praças Para serem vistos pelos homens Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Ao contrário Quando tu orares entra no teu quarto Fecha a porta E reza o teu Pai que está oculto E o teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa Quando jejuarres não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas Eles desfiguram o rosto Para que os homens vejam que estão jejuando Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Tu porém Quando jejuares Perfuma a cabeça e lava o rosto Para que os homens não vejam que tu estás jejuando Mas somente teu Pai que está oculto E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa Caríssimo irmão, caríssima irmã Seja bem-vindo Seja bem-vinda a celebração quaresmal Abrimos hoje uma estação importantíssima na nossa vida de igreja Um tempo forte Que aponta para a celebração da Páscoa Da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Durante esse tempo a igreja nos faz três convites Que estão expressos no Evangelho que ouvimos A oração intensa A experiência da penitência, da mortificação Da reeducação de nossa natureza E depois a experiência da caridade Caridade Hoje nós abrimos a campanha da fraternidade em todo o Brasil Com o tema da saúde pública Portanto a proposta da igreja é que nós expressemos a caridade No sentido social Através do nosso interesse pelas questões de saúde pública O tempo de oração E todos sabem que faço a proposta a partir de hoje De um retiro popular No qual todos podem fazer diariamente Um tempo mais intenso de oração Em preparação para a Páscoa E as indicações que a igreja nos faz Para a prática do jejum e da abstinência de carne Hoje, quarta-feira de cinzas E na sexta-feira santa São os dias em que existe o preceito Do jejum e da abstinência Durante as sextas-feiras do ano Especialmente na quaresma E durante todo o tempo quaresmal Seremos sim convidados A multiplicar as nossas práticas Que revelem o desejo de mudança de vida Que todos vivamos bem esta quaresma Palavra de vida eterna Música Música Legenda Adriana Zanotto